Pessoal, esse vídeo aí fazendo a arena moderada, se não me engano é a B, com a Xi'an, que era a última que faltava para fazer todas as arenas com todos os personagens. Ela não tá upada, com armas praticamente básicas, nada de excepcional, sem arma de fogo, rifle, nada disso. É até fácil, cara. Tipo assim, quem tiver dificuldade de fazer essas arenas, só você ver como é que joga aí, que você vê que dá para... Tipo, eu até parei, mas se eu quisesse eu conseguiria ir até a Onda 30 brincando aí, mesmo com essas armas relativamente fracas, né? Vai ter um bug também, que acontece o bug do zumbi ficar preso, que eu vou conseguir safar, vocês vão ver aí. E fica essa gameplayzinha aí da arena moderada, jogando sem nada muito sofisticado. Não é difícil. Confere aí. Tudo do lado de lá. Tem um aqui, com certeza, preso. Esse aqui tá preso. Ah, um Thug. Esse aqui ele é mais forte. Mais forte e mais lento. Voltar para a posição, porque, né? Quando começar a vir os zumbis mais perigosos, que é o problema. Tipo... Suicider. Eu não! Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Deve ter algum Infected com certeza, vou esperar aqui Infected são os que vem correndo Não, pelo visto não Vamos lá Essa água aqui é um saco Ah, agora é o Infected Ué, morreu sozinho Infected Eu gosto sempre de voltar pra essa posição aqui porque, porra, se eu ficar ali no meio eu posso ser massacrado por todos os lados, aqui meio que eles vem de um lado só, entende? Porra, porra, porra Nessem 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 Olha, esse está com a arma na mão, o mais perigoso. Olha, esse é o perigo que ele te mata com uma só, cara. É por isso que eu tenho isso aqui. Tem outro ali. Vou consertar as armas. Agora que começa a aparecer o Suicidal, a gente tem que prestar bem mais atenção. Porque às vezes você está indo bem, mas de repente você dá de cara com um desse e ele explode na sua cara e você morre instantaneamente. Onde esse mapa é isso, cara? Os zumbis ficam presos. Uma coisa que já era... um round. Que já era para ter terminado, entende? Fica demorando porque eles ficam agarrados em algum cantinho do mapa. Eu vou aproveitar esse 1zinho para reparar as armas. Consertar as armas. Tá vendo? Já dá 400 essa daqui para consertar. 400. Fica cada vez mais caro o conserto se você deixar ela se danificar muito. Só ali foi o quê? Uns 3.000, né? Tem que ficar atento que pode ser um Suicider. Não, ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. Mas espera algo... Infected? Deve ter outro infecto Olha aí, agora já vem o Esse aí é o que atira, também é outro que você tem que ter cuidado Tem que matar rápido Porque ele dá dano diário Ó, quase que ele jogou a faca Se ele acerta aquela faca ali em mim A chance de eu morrer é imensa Tem um suicider ali no meio Agora aqui entra a pistola Vem tomando um dano dele Mas é melhor você tomar um dano desse Walker Do que explodir o outro na sua cara Eu acho que tem um outro suicider ali dentro Vamos nem ver esse aqui, cara Aí, ó Puta que pariu Momento crítico Não, tá de boa Hum, já tem desse aqui? Cara, esse aqui é foda Esse aqui você tem que garantir que ele tá morto Porque Puta né Troca a arma Já tem um suicider ali Hum, Floater Ele atira Então Contra ele É bom botar uma arma mais forte Porque Eu tenho que encostar nele E ele dá dano diário Opa Tá armado O zumbi armado Ele é sempre mais perigoso Porque o dano é muito grande Nada que preste aqui Agora eu já tenho que ficar mais ligado Já dá pra usar o Fury Porque tá vindo já inimigos fortes Vamos ver Essa é a onda Espera carregar mais a palantera Essa é a onda 11 já Tem que fazer 15, né? Não infecta Hum, ó Ela jogou ali Me sorte que não pegou, cara Sacora Floater Vou usar o Fury Vamos gastar esse Fury logo Eu tenho que tomar cuidado Que com o Fury Eu tô mudando mesmo assim, tá? Ó, viu? Esse é um problema Caralho, cadê minha arma? Porra De vez em quando acontece Que caralho Bugou minha arma Espera aí Esse jogo Ele tem uns Uns glitch Meio louco Você vê que a minha arma Parou de bater, cara Челов Que caralho É Meio Eu Tive um flúter até lá em cima não tem outra aqui embaixo não pode demorar muito para matar ele está lá em cima procurando ver se não tem algum med kit no chão para reparar quanto eu tenho dinheiro eu vou usar uma arma um pouco mais forte a proposição lá do 12 apareceu um atrás de mim cara isso aqui é foda tem que posicionar tem hora que nasce um ali atrás cara que é foda um mês estava armado no caralho que tá vendo meu deus fogo a munição veio na hora boa isso aí que é o perigo isso que é o perigo que eu falo o fogo tá pegando em mim nesses cortes aqui cara eu quero ajeitar a mão tem flúter ali meu medo é tipo assim sabendo que tem gente perto aqui mas eu não tô vendo quem é meu medo é ser um suicidal e ele explodir na minha cara é um grande problema nessa na arena isso cara porque você morre do nada então eu quero um tug mas nossa um tug cara então ele é um pouco mais forte normalmente três hits dois hits ou seja um pode entrar a liga Vou subir por aqui. Mas acho que é... É outro Floater. Esse atira. Por isso você tem que ter um pouco de cuidado. E que se você chega perto ele dá dano... E a área. Eu tenho aqui... É um zumbi normal. Hum... Falta um. É um normal. Agora. Agora já vai ficar mais perigoso. Provavelmente vem um Butcher agora. Com Suicide. Com tudo. Vamos ver. O dano é maior. Tem que ter cuidado. Não tem um Suicide ali. É foda. Vou sair daqui. Vou sair daqui que isso aqui não vai dar bom não. Não tenho. Nope. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vou esperar aqui um pouco. Infected. Tem um ali no canto, mas eu tô com medo de ser um... Suiçado, é por isso que eu não tô indo ali. Perder agora no finalzinho vai ser pó. É um Floater, ele tentou atirar em mim agora. Olha, tá vendo? Olha, ele tá tentando atirar, só que eu não consigo vê-lo direito, cara. Tenta matar ele, olha. Agora ele saiu. Olha, deu o dano de área, viu? Vai que tirou pouco. Hum. Descansar o braço um pouco, porra. Tá a mão mais forte um pouco. Tá a mão. Descansar o braço. Rescã. Fico tentando identificar quem é, mano, porque meu grande medo é daquele explodir na minha cara. É um walker normal, aqui eu acho que é outro walker, são dois walkers. Quase lá, hein... 14, faltam mais duas. Muito bem, eu acho. É Thug? Porra, aqui é foda pra acertar ele, cara. Quem que apareceu aqui? Eu sempre fico medo de quem aparece aqui, ó. Ó, tem uma bomba ali no meio. Floater, um floater ali. Ó, tem uma bomba ali, eu tô vendo o Help Me. Tem um Suicider ali, aqui. Morre que graça. Bora, vem porra. Eu pego fogo no próprio corpo, cara. Isso aqui é foda, cara. A minha arma bota fogo nele e o fogo me ferra. Sai daqui, mano. Não! 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 Vamos ver quem que tá aqui... Tá meio espalhado, né? Eles tão meio espalhados... Desses daqui... Eu tenho... Porra, não dá... Se mata aí é foda, cara. Não dá pra ver quem tá ali. Vou pegar... Vou pegar pela direita aqui, que eu acho que é mais seguro. Tem mais um aqui do lado de cá, ainda. Não dá pra ver quem tá preso. Foda, hein? Eu acho que já passou 15 minutos, né? Show... É o último, parece que ele tá preso aqui, cara. A coisa que eu odeio nesse jogo é isso, cara, fica um zumbi preso por lá de fora do mapa e você não consegue completar porque o cara tá preso lá de fora do mapa e eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo aqui comigo, cara. E aí 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 E aí